Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo para o canal, aliás o primeiro vídeo agora do ano de 2022 e eu não poderia deixar de falar então com vocês sobre as perspectivas que eu tenho para 2022 e o que eu pretendo fazer de planejamento com o meu dinheiro, onde eu vou aplicar, onde eu vou investir o meu patrimônio nesse ano que acaba de se iniciar. Então se você quiser ver uma análise completa que eu vou fazer agora na tela do meu computador mostrando quais são as perspectivas que a gente tem tanto para a renda fixa quanto para a renda variável quanto para o nosso câmbio, ou seja, cotação real dólar, fica aqui comigo até o final desse vídeo para você saber quais são os próximos passos que eu vou tomar agora em 2022 com os meus investimentos. Mas antes de partir para essa análise lá na tela do meu computador, eu queria lembrar você de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar um like nesse vídeo para sempre que vier conteúdo novo por aí, você seja notificado em primeira mão. Além disso, eu queria lembrar você de que agora nos dias 11, 12 e 13 de janeiro eu vou fazer uma sequência de três aulas gratuitas ao vivo aqui no YouTube, às 19 horas, na semana do investidor blindado. 2022 vai ser um ano de grandes desafios. A gente tem elevação de taxa de juros, a gente tem ano eleitoral, vai vir muita turbulência pela frente, a gente ainda tem inflação muito alta em 2022 e eu quero te mostrar o passo a passo para você blindar os seus investimentos da instabilidade política, da inflação, para que você consiga proteger e rentabilizar seu dinheiro mesmo em um ano que promete ser muito difícil, como provavelmente vai ser o ano de 2022. Então se você quiser aprender junto comigo o passo a passo para você investir corretamente em 2022, se inscreva na semana do investidor blindado pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você receber o acesso às aulas ao vivo em primeira mão. Combinado? Dito esses recados, vamos então lá ver o que eu vou fazer, pessoal, o que eu estou planejando para esse ano de 2022 com relação aos meus investimentos. Bom, pessoal, então sempre que a gente fala de expectativas, de projeções que a gente faz para o ano para saber onde que a gente deve investir, qual vai ser o comportamento da renda fixa, qual vai ser o comportamento da renda variável, é muito importante a gente recorrer a um documento que é liberado semanalmente pelo Banco Central, que se chama Boletim Focus. Para quem não sabe, o Boletim Focus é um compilado liberado todas as segundas-feiras pelo nosso Banco Central do Brasil, que reúne as expectativas do mercado financeiro para uma série de indicadores da nossa economia, como taxa básica de juros, câmbio, a nossa inflação medida pelo IPCA. Então é muito interessante que a gente se utilize dessa ferramenta gratuita publicada pelo Banco Central para a gente ter perspectivas futuras dos indicadores econômicos e aí sim saber o que vai acontecer com os nossos investimentos, onde é melhor ou é pior alocar o nosso dinheiro no ano que agora se inicia. Então esse daqui é o último Boletim Focus que foi liberado agora no finalzinho de dezembro de 2021. E ele nos mostra que nós teremos uma expectativa de taxa Selic em 11,5% para o ano de 2022. Hoje a gente tem uma Selic em 9,25% e o Boletim Focus está prevendo que nós vamos ter uma inflação no patamar de 5%, bem menor do que a gente teve em 2021, que o no acumulado dos últimos 12 meses fechou em 10,75%, pessoal. Inflação em quase 11% em 2021. Então o que a gente tem para 2022 é que a nossa taxa básica de juros ainda vai subir e que a inflação ela tende a se acalmar no ano de 2022. Porém, pessoal, sempre que a gente olha o Boletim Focus do Banco Central, é muito bom que a gente tenha uma visão, assim, crítica sobre tudo que vem aqui. Isso porque os analistas, pessoal, eles podem errar e eles efetivamente erram bastante, que foi exatamente o que aconteceu durante o ano de 2021. Veja só, esse daqui é um outro Boletim Focus, é o primeiro Boletim Focus que foi divulgado em janeiro de 2021, ou seja, praticamente há um ano atrás. E olha as perspectivas, pessoal, que o mercado tinha para 2021 e 2022. O mercado precificava taxa básica de juros em 3,25% para 2021. A gente fechou o ano com a Selic em 9,25%. E o mercado precificava para 2021 uma inflação pequenininha de 3,34%. Então, para vocês verem que as expectativas de mercado, eles podem nos guiar, nos auxiliar, entender o que pode vir pela frente. Mas, muitas das vezes, essas expectativas, essas opiniões reveladas por analistas, elas podem errar bastante, o que foi exatamente o que aconteceu em 2021. Então, eu, por exemplo, particularmente, voltando aqui para o Boletim Focus, o último de dezembro de 2021, eu, particularmente, acho que nós não vamos ter IPCA tão baixo quanto esse, tá? A Selic, para quem não sabe, ela está em pleno ciclo de elevação, justamente para frear esse IPCA, que, em 2021, atingiu em cheio a nossa economia, né? Uma desvalorização, uma perda média do nosso poder de compra em quase 11%. Mas eu acho que, com essa elevação da Selic, esse impacto de uma Selic mais alta para tentar conter a inflação, pessoal, ela não é imediata, tá? Esse efeito de elevação da Selic, ele demora a se reverberar e ecoar em todos os setores da economia. Então, eu acredito que a gente vai ter, para 2022, ainda em IPCA bem alto, próximo a 10% ao ano, e por isso eu acredito que a gente vai ter Selic superior a 12% ao ano. E quando a gente fala, então, de IPCA ainda persistentemente elevado em 2022, e Selic em pleno ciclo de ascensão ainda em 2022, a gente tem dois comportamentos que a gente tem que analisar. Um na renda fixa e um na renda variável. E é o que a gente vai ver aqui agora. Na renda fixa, pessoal, quanto mais a nossa taxa básica de juros sobe, a nossa taxa Selic, que hoje tem 9,25, e que o Banco Central precifica em 11,25 ainda em 2022, o que a gente vê é que todas as rentabilidades dos investimentos de renda fixa, elas tendem a subir. Então, essa taxa dos investimentos prefixados do Tesouro Direto tende a subir, a Selic passa a pagar mais juros para quem investe em Tesouro Selic, e essa taxa prefixada aqui do Tesouro IPCA, ela também tende a subir. Isso faz com que quem for investir a partir de agora, venha a conseguir boas rentabilidades, rentabilidades melhores do que 2021, em renda fixa, como por exemplo, aqui é o caso do Tesouro Direto que eu estou mostrando para vocês. Mas, por outro lado, isso faz com que quem já tenha dinheiro aplicado em Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado, sofra um pouco com a marcação a mercado. Se você não sabe o que é marcação a mercado, eu vou deixar um link aqui nos cards e na descrição, com um vídeo explicando o que é marcação a mercado. Mas o que a gente tem então para 2022, pessoal, é que ainda as taxas de retorno dos investimentos de renda fixa vão aumentar, e aqui não vai ser diferente com o Tesouro Direto, muito provavelmente a gente vai ver taxas aqui beirando, ou até superando mesmo os 11% de retorno nos títulos prefixados, também vamos ter taxas em elevação aqui no Tesouro IPCA, e, portanto, para mim, na minha concepção, pessoal, ainda não é momento de se investir em ativos prefixados, seja que caso do Tesouro Direto que eu estou mostrando para vocês, seja em CDBs, LCIs, LCAs, debêntures. Isso porque as taxas dos prefixados ainda vão subir, o que foi exatamente o que aconteceu em 2021, se a gente puxar aqui o histórico de preços e taxas do Tesouro Direto, e a gente pegar os títulos prefixados, por exemplo, vamos pegar aqui o Tesouro Prefixado 2024. Quem investiu em Tesouro Prefixado 2024 lá no emissinho de 2021, pessoal, se deu muito mal. Por quê? Porque a gente estava no início de um ciclo de elevação da taxa básica de juros. Tem gente lá que está com o título perdendo para marcar seu mercado, que não pode resgatar, senão vai tomar prejuízo, rendendo 6,5% ao ano. Sendo que a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, está em 9,25%. Então, ainda não é momento, ao meu ver, de se investir em prefixados, justamente porque essas taxas ainda devem subir significativamente em 2022. Se hoje a gente tem prefixado com vencimento em 2024, pagando 10,93%, certamente essa taxa vai subir em 2022. E eu vou ficar aguardando essa taxa subir um pouquinho mais para investir em prefixados. Por enquanto, eu estou numa postura mais conservadora de priorizar ainda os investimentos pós-fixados. E o que é isso, pessoal? São investimentos atrelados à taxa Selic, ao CDI, que é uma taxa muito próxima à taxa Selic, e ao IPCA. Então, por enquanto, enquanto nós estamos num pleno ciclo de ascensão da nossa taxa Selic, eu ainda continuo apostando em Tesouro Selic e Tesouro IPCA, CDBs, LCIs e LCAs atreladas ao CDI e ao IPCA. E, por enquanto, eu ainda estou segurando a barra, estou segurando a onda e eu não estou ainda investindo de forma significativa em prefixados. Justamente porque essas taxas aqui ainda devem subir e eu quero pegar taxas dentro do possível que sejam as melhores para 2022. Então, essa é a perspectiva que eu tenho para 2022 de renda fixa. Por enquanto, apostar nos postos fixados. Quando a gente tiver indícios de que a taxa básica de juros, a taxa Selic vai se acomodar lá pelos 12% ao ano, muito provavelmente, aí eu começo a investir em prefixados. Deixo, reduzo meus aportes em postos fixados e passo a aportar com mais consistência nos investimentos prefixados, seja Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs e DB3. Por sua vez, pessoal, para a renda variável, quanto mais a Selic se eleva, o que ainda vai permanecer em 2022, pior é o comportamento da renda variável. Então, ações, fundos imobiliários ainda tendem a sofrer bastante em 2022, com exceção dos fundos imobiliários de papel, pessoal, que se aproveitam da taxa básica de juros mais elevada. Mas, via de regra, investimentos de renda variável como ações e fundos imobiliários tendem a sofrer. Esse gráfico aqui que eu tirei do site Clube dos Poupadores, eles não mostram exatamente esse comportamento inverso entre taxa de juros e índice Bovespa. Esse gráfico em laranja aqui, essa linha em laranja, mostra para a gente a nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, e a linha em azul, o comportamento do Ibovespa. E a gente consegue perceber claramente que o Ibovespa atingiu seus maiores patamares justamente quando a taxa de juros estava mais baixa. E quando a taxa de juros começou a se elevar, o índice Bovespa sofreu, ele caiu. Então, exatamente é isso que a gente projeta para 2022. Um índice Bovespa ainda em comportamento tímido. Muito provavelmente, a gente não vai ter uma valorização significativa da nossa Bolsa de Valores, do nosso mercado de renda variável em 2022, justamente porque a Selic, ela freia o crescimento econômico, ela dificulta o crescimento das empresas. E isso, é claro, vai se refletir no comportamento, no preço dessas ações em 2022. Para o mercado acionário brasileiro, em 2022, eu aposto, então, em empresas, pessoal, mais resilientes, empresas mais seguras, de setores consistentes, como é o caso do setor elétrico, do setor bancário e do setor de saneamento. Então, se eu tiver que apostar e investir em renda variável em 2022, eu vou priorizar empresas do setor elétrico, bancário e de saneamento, como é o caso, por exemplo, de Taesa. Lembrando que isso aqui, pessoal, não é uma recomendação de investimentos, tá? É a leitura que eu estou fazendo do mercado para 2022 e para o que eu vou fazer com os meus investimentos. E, no caso, eu investiria em empresas do setor elétrico, de saneamento e bancário, como é o caso de Taesa, uma empresa do setor de energia elétrica, mais precisamente, do setor de transmissão de energia elétrica, que é uma empresa, então, que tem resiliência, que tem resistência a esses momentos difíceis que nós vamos passar na renda variável em 2022 com a elevação da Selic. É uma empresa que tende a ter poucas variações no seu preço, na cotação da ação de Taesa durante esses momentos mais difíceis, mais conturbados e que ainda, gente, traz para nós um bom retorno em termos de pagamento de dividendos. Taesa é uma empresa, por exemplo, que só em 2022 retornou para o seu acionista 12,12% do valor da sua ação em dividendos, dinheiro livre de imposto que foi depositado diretamente na conta do investidor, do acionista de Taesa. Além disso, eu não deixaria de ter em carteira para 2022 empresas resilientes do setor bancário, do setor financeiro, como é o caso de Banco Bradesco, que já divulgou, inclusive, o seu calendário de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para 2022, mostrando aqui a resiliência, a periodicidade dessa empresa no pagamento, então, desse tipo de evento, de provento que muitas ações de empresas já consolidadas no mercado financeiro, como é o caso de Banco do Bradesco, pagam para os seus acionistas. Então, a gente consegue ver aqui que Bradesco vai pagar juros sobre capital próprio para os seus acionistas em todos os meses do ano, pessoal. Então, não tem como deixar de ter em carteira ações de uma empresa sólida e que gera renda passiva para o investidor, como é o caso de Banco Bradesco. Então, para a renda fixa, por enquanto, eu aposto em investimentos pós-fixados, pré-fixados, quem sabe, lá no meio do ano. Para a renda variável, eu aposto em ações de empresas alocadas em setores resilientes, como elétrico, bancário e de saneamento. E, pessoal, para o câmbio, o nosso relatório Focus, ele está mostrando para a gente aqui que as expectativas de mercado são de dólar em torno de 5,50, 5,60. Eu acho que a gente deve manter, sim, um patamar entre 5,50 e 5,60 de dólar para 2022. Mas, se a gente tiver que apostar entre uma queda abaixo dessa expectativa ou um aumento acima dessa expectativa, eu apostaria em uma elevação, em uma subida de dólar em 2022 por dois fatores. O primeiro é que 2022 é ano eleitoral, a gente vai ter muita insegurança, muita turbulência política aqui no nosso país. 2022 não vai ser um ano fácil. E, além disso, o próprio Banco Central americano já sinalizou que lá nos Estados Unidos também haverá elevação de taxa básica de juros da economia. Se a gente der uma olhadinha aqui nesse gráfico que mostra o comportamento da taxa básica de juros dos Estados Unidos, desde o início de 2020 que praticamente a taxa básica de juros norte-americana está zerada. E, agora, o Banco Central americano para tentar conter a inflação também lá nos Estados Unidos vai elevar essa taxa básica de juros. E, sempre que a gente tem, pessoal, elevação de taxa de juros do mercado norte-americano que é o mercado mais seguro e conservador do mundo. O que a gente tem é uma evasão de dólares de capital estrangeiro do Brasil de volta para os Estados Unidos. Então, eu acho que, por causa dessa elevação de taxa básica de juros lá nos Estados Unidos que já foi anunciada e está sendo amplamente aguardada para 2022, a gente vai ter uma dificuldade de segurar o dólar nesse patamar de 5,50 5,60. Por isso, eu digo e repito mais uma vez o que eu sempre falo com os meus alunos do Investindo Zero. A gente tem que ter pelo menos uma pequena parte do nosso patrimônio alocada em ativos no exterior porque a tendência de longo prazo é que cada vez mais a nossa moeda se desvalorize, perca seu poder de compra em relação ao dólar. E quem tem pelo menos uma parte do seu patrimônio dolarizada está protegido dessa perda do poder de compra insistente que a gente verifica com relação ao real ao longo dos anos. Então, pessoal, em resumo, renda fixa, pós-fixada, ainda o meu objetivo é o alvo das minhas aplicações para 2022, pelo menos nesse primeiro semestre. Aplicações, ações de empresas de setores resilientes, como eu mostrei aqui para vocês, e ter parte do seu portfólio de investimentos dolarizadas. Se você ainda não tem, acha que é preciso esperar o dólar cair para isso acontecer, o dólar não vai cair de forma significativa, pessoal. Então, não deixe de dolarizar parte da sua carteira. Agora, antes que seja tarde, antes que o dólar supere a barreira dos R$6, chegue até, quem sabe, nos próximos anos, a R$7. Então, não deixe isso para depois, busque conhecimento, busque informação, participe da semana do Investor Blindado que eu vou fazer nos dias 11, 12 e 13, para você aprender como dolarizar parte da sua carteira, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz aqui hoje. Se você tem alguma dúvida, tem alguma opinião, discorda de mim em algum ponto dessa análise, me conta aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos interagir para a gente saber quais são os melhores rumos para a gente tomar com os nossos investimentos em 2022. Por hoje é isso e até a próxima, pessoal.